Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindos ao canal Kawazoi Xtreme Esse vídeo aqui na verdade é uma resposta a um canal aí do YouTube aí O cara fez dois vídeos falando do meu canal aí, botou o título Kawazoi, Kawazoi Xtreme, Kawazoi Xtreme e Kawazoi Xtreme 2 Só sei que nenhum deles foi falar da configuração do meu computador e falou um bocado de groselha sem entender porra nenhuma Ainda citou um vídeo que eu falei sobre o gordinho frouxo aí que só fala merda e não Foi? O gordinho frouxo, meu filho, que você tanto queria defender, que parece que você gosta de fazer carinho no jubileu do cara E pelo jeito que você baba o cara, né? Não entende nada, meu filho, que técnico de verdade, ele mostra serviço, ele mostra fazendo, ajetando os BO Eu já fiz vídeo aqui mostrando aqui, tirando o erro do HD100, CPU100 Eu vou mostrar a você uma coisa, se você for bem inteligente Fiz o vídeo aqui todo Pronto, vamos lá direto aqui Porque eu não vou fazer a vinheta Vocês já assistiram aí, primeiro eu não vou fazer a vinheta Aqui tá seguindo direto Quem já acompanhou, eu já fiz o mostrando aqui, tirando o erro HD100, CPU100 Pronto, aí o cara pegou uma parte do meu vídeo onde eu mostro o meu processador Que é um Celeron N2830, o cara tá achando que é um Celeron todo Falou sobre os aplicativos que eu uso Ainda falando que eu uso esse band, que é isso aqui Falando que eu tô com um bad block, que é isso aqui Filho Eu vou lhe mostrar só isso aqui Que eu uso aqui pra checar se tem bad block HDTune O aplicativo top É o único aplicativo confiável O programa confiável O CrystalDiskInfo Ele é totalmente falho Eu uso esse aqui O HDTune aqui Todo mundo pode ver quando eu mostrei lá Da vez meu HD aqui A numeração dele é o HD Se eu chegar aqui Olha como tá escrito do lado aqui Ok O setor que Quando tá com bad block É esse setor aqui que fica bugado Que fica em File Ou fica em Vermelho aqui Dá sempre um erro Agora você quer ver uma coisa? Vou fazer uma coisa aqui Aqui ó Pra você descobrir se tem bad block ou não É aqui ó Você fez isso aqui ó Botou quickspin Quickscan Você botou pra rodar Se até até Eu vou ensinar uma dica pra quem não sabe Se na quarta linha aqui Se você Aqui eu tô fazendo A verificação rápida Pra vocês verem A verificação rápida Se até essa linha aqui ó Basicamente onde vocês viram aqui Onde tá O ponteiro do mouse aqui Ficar esse Um ponto vermelho Já tem bad block Isso aqui verifica tão rápido Todo HD Que se tiver bad block É de primeira Ele dá até Ele até trava Quando você faz qualquer Verificação dessa Que um HD que tem bad block Ele trava Ele não consegue fazer O teste Vou deixar ali até o final Pra vocês verem Tá todo o setor do HD aí Pra você ver Eu já fiz teste Com Com o que? Com o HD Regenerator Já fiz todos esses testes O HD tá ok Aí os programas Que mais fica dizendo Que dá Dando bad block Que engana a pessoa É aquele HD Sentinel Que o Crystal Disque Info Eles tem um problema grave Ali no sistema E quando chega um tempo Que o HD começa a ficar Um pouquinho mais velho E com a leitura Quando o HD demora Um pouquinho Pra processar uma leitura Eles entendem como um erro Como um bad block Algum erro do HD Mas não Aí tem cara Que diz Ah o cara ficou dizendo Lá do Ah deve tá cheio de bad block Pronto O programa que detecta bad block Acabou de mostrar Que não tem bad block Nenhum Cadê o bad block Pronto Agora eu vou fazer Do outro jeito Pra você ver Só pra você ter ideia Se na Bad block Se você fizer Do modo completo Se na O bad block Aparece sempre Na terceira linha Se você Se você Fazer Ele ir até Ele chegar até o outro lado Sem dar um vermelho Meu cara Bad block Sempre dá Na verdade Na verdade Eu acabei me enganando Acabei errando aqui O bad block Quando você faz Na versão completa Ele aparece Na primeira linha Na primeira e na segunda Ele aparece E Pune sem Quick Scan E não Até o final E rápido Sem Um bad block Sim Aí como eu tirei O teste do HDTune Mostrou que Que não tem Bad block Aí o cara Ficou dizendo Que no meu Ele tinha Bad block Eu provei a vocês Que não tem Bad block Nenhum Mas é assim Tem peão Que não entende Porca ali Nada de informática Vem falar Groselha Aí eu vou mostrar Esse aqui Também Você está Vendo HD100 CPU100 Aqui é o HD No caso Está 33% Aqui está Oscilando CPU Não está Travado no 100 Nem travado no 100 Aqui Isso aqui É recorrente Do procedimento Que eu mostrei A vocês Lá Quando eu estava Reagindo ao vídeo Do canal Sair o digital Eu mostrei Como é que Você resolve Mais rápido O erro Do HD100 CPU100 Que é desativando Praticamente A telemetria Do Windows Que você evita Toda essa cagada Está ligado Aqui abriu Aqui no fundo Aqui Para você ver Eu cliquei Na hora que eu estava Aqui assim Eu cliquei Rápido Aqui no No Conversor de vídeo Ele abriu rápido Ele abriu Super rápido E vocês viram Que ele abriu Tão rápido Que não deu Nem para perceber E outra Todo mundo sabe Que você nunca Consegue fazer Gravação Nem fazer Mexer Muita coisa Quando está O Opera GX Qualquer navegador Baseado No Chrome Ele trava Todo o PC Eu estou Usando O que Dois Editor de vídeo Um navegador Estou com Estou com Estou com Gravação de vídeo Estou com O que mais Vou mostrar aqui Eu deixei em aberto O Diamond Tools Free Make Video Converter Está abrindo Pronto O acelerador De download Eu deixei Uma coisa Aqui Do Microsoft Office Atualizando O processo Dele E praticamente Estou com Tudo oscilando Aqui Devagarzinho E rodando Tudo com Velocidade Eu estou Alternando Entre um E outro E aqui Só para mostrar A vocês Aqui Aquele Só deu Isso aqui Porque Mas aqui Desempenho Ele está Com Clock Todo Aqui Está com 131 Processos Agora o Thread Aqui Rodando Nas manhas Velocidade Tudo Ó Para vocês Verem Que ele está De boa O disco Está de boa Ele agora Bateu 100% Porque eu Estou usando Aqui Aí Para você Verem Que ele Oscila Em 100 Oscila Em tal Mas não Fica O tempo Todo Aí O cara Lá Agora Esse negócio Aqui Do HD 100 Escrito Aqui É um Bug Porque Está Em processo Porque Ele está Tão Rápido Aqui Ele está Lendo Também Lá É uma Outra Unidade Que tem Outra Unidade Está Em uso Mas Aqui Vocês Verem Que está 33% 89,92 E está Em velocidade Aí O cara Dizendo Que O meu O HD Está Com Bad Block E Outra Meu Caso Eu Vou Dizer Aqui Olha O Processador Qual É Por acaso Se meu Processador Fosse Se fosse O caso Se meu Processador Fosse Ruim Ele Estava Rodando Isso Aqui Vou Mostrar Uma Coisa Aqui Ele Estava Rodando Cadê Left For Dead Dead Normal Sem Travar O jogo Infernal Que é Um jogo Praticamente Estilo 3D Bem Pesado Ele É Um jogo Bem Pesado Todo processador E placa De vídeo Que roda Está Rodando Doom 3 Está Rodando De boa Para o Outro Para quem Não sabe GTA San Andreas Também Não roda Em qualquer Processador Celeron Cadê O outro Deadpool Todo mundo sabe Que não roda Direito Aquela coleção De jogos Do fear Não roda Direito Em processador Que não tem Que não tem Assim Processamento Bom Ele não roda E tudo Isso Eu estou rodando Com que Configuração Vou dizer Logo aqui Para você ver Que tem cara Que não entende Nada E fala Grosélia Eu estou rodando No Intel Celeron N2830 Com 2GB De RAM E um HD De 320 E a placa De vídeo Dele É uma Não é o nome É uma Intel Graphics Normal E roda Esses jogos Aí tem cara Que pega Não sabe Nada Do que está Falando Só para Lhe dar Ideia Eu 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 não ia Falar Nada Não Mas eu Vou Falar Para Tu Que é o Seguinte Você Que fez O vídeo Aí Do canal Aí Falando Grosélia É o Seguinte Eu Quando tem Quando tem Alguma dúvida De algum Aplicativo Ou programa Alguma coisa Alguma dúvida No sistema Ele me procura Eu dou Orientação Só quando Eu As orientações Que eu passo Remotamente Para Eu 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 Cobro Nada O O Cara Chegou Aqui Desesperado Que estava Dando um erro No notebook Dele O notebook Dele É um Pouquinho Antigo Eu Tinha Feito Serviço Limpeza E tudo Formatei Que ele Queria Ainda Falei Com Ele Com o tempo Você Traga Com SSD Porque Se HD Seu Pode Dar Algum Problem Alguma Hora Que HD Com Tem Fica Barreado Ele Tá Bom Só Que Aconteceu O que Antes Do Previsto O HD Deu Problema Eu Estava Com SSD Na Minha Máquina Só Era 256 Gigas Nessa Faixa Ou 250 Gigas Aí Eu Falei Com Ele É o Seguinte Eu Estou Com Esse SSD Aqui De 250 Gigas Eu Vou Arranjar Para Você Vou Botar O HD Para O Lugar E Como Ele Estava Muito Coisa Aqui Que Eu Conheço Ele Há Muito Tempo É Pessoa Excelente É Até Vizinho Meu Aí Eu Falei Com Ele Leva Aqui Vai E Faça Seus Trabalhos Formados Já Tava Formatado Eu Tinha Acabado De Formatar Tinha Feito Ele Não Tinha Nem Botado Muitos Programados Em Jogo Eu Ainda Ia Pegar Os Que Tava De Backup Nesse HD Aqui Porque Tava Baixando Maiaria Dos Jogos Para Depois Fazer O Processo Aí Eu Peguei Fale Toma Aí Usa A Vontade Fica De Boa Não Deve Nada Não Por Por Que Eu Tô Usando HD Eu Fiz O Serviço Pro Cara Eu Fiz Praticamente Um Favor Pro Cara E Fiquei Com HD De Novo Para Ajudar Uma Pessoa Não É Porque Eu Quero Usar HD Agora Cada Configuração Que Tá Aqui O Cara Vire Ainda Tira Onda Pelo Menos Meu Cara Eu Banco Meus Processos Meu Produto Minhas Coisas Cois Pede a Mamãe Papai Dinheiro Direto Para Bancar O Computador Bancar As Coisas Boas Para Ele Porque Não Tem Condições De Trabalhar Não Tem Peito Para Trabalhar Para Encarar Um Serviço Não Entende Nada De Informática Mesmo Deve Comprar Qualquer Porcaria Com Certeza Tá Usando O Que Deve Ser Um Notebook Da Positivo Daqueles Bem Embarreado Aí Tá Com Inveja Do Meu Que Tem Passador Mais Top Apesar De Ser Um Passador Antigo Então Galera Esse Foi O Vídeo Eu Mostrei A Velocidade Da Criança Só Para Você Ter Ideia Vou Botar Para Abrir O Que Aqui Pronto Esse Programa Que Que Geralmente Quando Algum Tá Com Bad Block Ele Dá Erro Logo Aqui Ele Aparece Logo Erro Não Foi Possível Abrir Ele É Um Programa Que Não Funciona Quando Tem Bad Block No Sistema O Bad Block Danifica Logo O Setor Desse Programa Que Vendo Aí Eu Falei O Que Abri O Rápido Tá Vendo Se O Computador Tivesse Bad Block Você Não Consegue Abrir Nada Nem Fechar Rápido Simplesmente Abrir Assim Rápido Fechar Rápido Não Consegue Fazer Quase Processo Nenhum Nem Fazer Isso Aqui Você Não Consegue Nem Nem Cuidar Aqui É Porque É O Chrome É Baseado No Chrome Aí Fica Lento Mas Você Não Consegue Fazer Quase Nada Tá Vendo Aí Ele Já Foi Abrir Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aqui Tá Vendo Como Eu Falei Fica Tudo Oscilando De Boa Aí O Cara Vem Dizer Ah Tá Cheio De Bad Block Primeiro O Cara Não Convive Comigo Não Mora Na Mesma Casa Que Eu Não Usa O Mesmo PC Que Eu Não Usufruir Da E Veio Falar Groselha Sobre Meu Equipamento Sendo Que Meu Equipamento Eu Mostrei Aqui A Vocês Que Os Jogos Que Tá Instalado O Que Que Eu Jogo Né E Pra Quem Viu Algumas Gameplay Minha Do PC Viu Quais São Os Jogos E A Qualidade Dos Jogos Que Não Trava Né Então O Cara Devia Procurar Assistir Meus Vídeos Direito E Assistir O Vídeo Na Íntegra Pra Saber O Se Passa Infelizmente Tem Sempre Um Groselhador Valeu Galera Esse Foi O Vídeo Não Se 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 Deixar Nos Comentário O Que Achou Desse Vídeo Aqui Só Foi Um Vídeo Reagindo Ao Canal J G F G Extras É o nome Do Canal Que Estava Reagindo A Meus Vídeos Aí Ele Vai Ter Uma Surpresinha Em Breve Sobre Os Vídeos Aí Uma Surpresinha Que Deixei Pra Ele Não Duvido Que Ele Vai Fazer Um Vídeo Até Reagindo A Isso No Canal Dele Então Galera Valeu Eu fico Por Aqui Deixei 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 Deixei